Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vem cá, boneca! É fresquinho, fresquinho. Natural, natural. É maravilhoso. Que demora, Ivo! Ah, mas é duro pegar, viu? Demorou muito. E o que você tava? É, tava. Você pensa que é fácil? A mãe deles quase que me mordeu aqui. A cachorra me avançou. Vamos por aqui. Fresquinho, fresquinho. Vamos lá. Cachorro, natural. Mas essa aqui é da raça salsicha. Tá de brincadeira, né? Não, amor. É da raça, salsicha. Salsicha, sabor salsicha. Você não gostou? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. O que é isso? Você nunca comeu? Porra, meu. Você nunca comeu? Não, se estranhou. Não, mas come... É isso. Você não gosta? Eu pensei que você tinha gostado, pô. Pensei que você tinha gostado, cara. É isso. Você tá estressando os cachorros. Você tá estressando os cachorros. Vai ficar duro. Eu vou te dar o dinheiro. Eu vou te dar o dinheiro. Vou dar o dinheiro dele. A salsicha ficou dura, a pessoa calma. Vou te dar o dinheiro. Deixa eu pegar o cachorro. A salsicha endureceu. É ela. Pera aí. Eu vou te dar o dinheiro. Ninguém fabrica. Só eu. Sério? Sério. Ninguém fabrica. Quer ketchup? Você demorou muito, viu, Ivo? Por que demorou? Demorou muito. Demorou muito. Você pensa que é fácil pegar? Demorou muito. Demorou muito. Deixa eu pegar aqui. Você pensa que é fácil? Não. Acabou a minha salsicha. Acabou toda. Aqui, ó. Quando eu peguei... Faz mais salsicha. Eu vou fazer mais. Faz mais. Faz mais. Faz mais salsicha. Roda aí. Quem é? Quente. Ó. Como dinheiro? Não, moça. Que isso? Vem aqui, ô. Pera aí. A mãe dele quase que me morde. A mãe dele? É. Aí, ó. Esse tá fresquinho. Fresquinho. Fresquinho, fresquinho. Vai lá, vai lá. Faz salsicha. Faz salsicha aí, Ivo. Pera. Tô fazendo. Esse aqui. É de salsicha? Original. Esse que você tá comendo é irmão desse aqui. Não. Esse aqui é pra essa. Não. É de salsicha. Não, moça. A raça salsicha? Não. Pega aí. Dá pra ela a raça salsicha. Ó. Espera aí. Não quero. Você já mordeu? Já mordeu? Pera, meu. Isso? O que você tá fazendo aí? Que isso? Você é louco. Pera aí, ó. O que faz? Que demora aí? Quando você tava? Pô, eu fui pegar os bichinhos e pra tirar da mãe dele foi um sacrifício. Tem mais três só que tomou a mãe. Então vai, vai, vai. Moe, moe, que eu tô sem salsicha. Vem cair, hein? Vai, vai, mãe. Vamos lá. Vai, mãe. Vamos lá. Calma. Moça, que é isso? Vai. Ai, pá. Não. Não, não faz cachorro, não. Quem insata o meu produto? Isso é salsicha? É salsicha natural. É. Esse é irmão. Esse é irmão. Esse é irmão desse que você tá comendo. Ai, credo. Que nojo. Não tá gostoso? Bonito o seu cachorro, né? Aham. Muito bem. Maravilhoso. A pele tá maravilhosa. Eu adoro cachorro. Adoro. Senta aí, senta aí que eu vou pegar o refrigerante. Obrigada. Esse cachorro quanto tempo tem de vida? Ele vai fazer seis anos. Seis anos? Já tá velha a carne. Se ele fosse mais novinho, pequenininho. Que demora, Ivo. Que demora. Onde você tava? Ah, pra pegar um aqui foi um sacrifício. A cachorra ia me mordendo. Minha linguiça já acabou. Já acabou? Vai, vai. Então vamos fazer mais. Vamos lá. Fazer mais linguiça. Vamos lá. É salsicha, né? É salsicha, natural. 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 Vai. Quieta. Quieta. Essa que você tá comendo, é natural. Cachorro quente que eu tô comendo esses cachorros? Já foi. Hã? Pô, isso tá muito louco. Mataram a prima maravilhosa. Pera aí, ó. Deixa eu falar pra você. Pera aí, ó. Cacetada. Vou te falar uma coisa pra você. Acabou de desmamar. Seu cachorro vai comer os parentes dele aí, ó. Tá comendo? Seu cachorro vai comer os parentes dele. Vai comer os parentes? Saboreia que você vai gostar. Depois você me fala. Que demora aí, Vu? Ó, mas... Onde você tava? Ele tava mamando, a mãe dele me pegou aqui na mão. Que absurdo. Quase que acaba comendo. Nossa, de onde você trouxe esse? Tem mais? Tem, tem três. Mas tão mamando. Tá, porque acabou minha salsicha. Acabou? Acabou minha salsicha. Que nojo. Isso daí é cachorro, de verdade? Claro. Mas isso é cachorro. Cachorro quente, de verdade. Ó, esse aqui é irmão desse que você tá comendo. Nossa. Nossa, moça. Eu quero meus cinco reais de volta. Você já mordeu o cachorro quente. Moça, olha aqui. Dando cachorro quente pra mim, palhaço. Ué. Como é seu nome? Mirella. E o de guerra? Você tá com a minha cara? Eu sou o que, palhaço? Você bem foca um cachorro aqui, você acha que eu vou apagar cinco reais, seu idiota? Calma, menina. Eu quero meu dinheiro de volta, senão eu vou chamar a polícia pra você. Ó, você vai assustar os cachorros. Seu doente do caramba, os cachorros não tem que fazer nada. A carne vai ficar dura. Espera. E bota cachorro de verdade. Eu quero meus cinco reais de volta. A minha salsicha vai ficar dura. Se vocês não me dar os cinco reais de volta, eu vou chamar a polícia, vou chamar o c****. Eu tô trabalhando. Eu quero os meus cinco reais, moça. Eu quero meus cinco reais de novo, moça. Eu tô trabalhando. Eu quero mais, eu quero meu dinheiro de volta. Você já comeu, Sanduí. Peraí, peraí. De volta, moça. Peraí, você é tão simpática, eu pensei que você não era assim, escandalosa. Ai, querido, eu sou escandalosa quem faz palhaçada comigo, tá? E não tira conta com a minha cara, não. Tá assustando. Você tá assustando os cachorrinhos. Ah, dá licença, pode ficar com dinheiro pra você. Nossa, calma. Ó, menina. Calma. Vem cá, ô. Nossa, como ela é nervosa. Nossa. Quero sua opinião, hein. Faça gostoso. Vou fazer o seu agora. Quero o dinheiro. Original. Vou trocar. Duas, dois sanduíches, né? Que demora, Ivo. Ó. Porra. Você demorou muito, caramba. Você pensa que é fácil pra pegar? Acabou minha salsicha toda. A mãe deles aqui parece que me morde. Esse aqui tava mamando. Da onde você trouxe esse? Tem mais? Tem, três. Vamos lá. Moe, 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 moe. Moe, moe, moe. Tô precisando de salsicha. Não quero mais não. Por quê? Porque não, Pia. Você é louca? Você tá moendo o cachorro pra me dar? Não importa. Você quer da raça natural? E daí? Vira lá. É raça. Não, é da raça salsicha. Não importa. Pode ser de raça, pode ser virar lata. Eu quero meu dinheiro de volta. Cadê meu dinheiro? É pedigree, é salsicha. É salsicha. É salsicha. Quer que eu ponha mais esse aqui? Vou fazer a senhora comer esse cachorro quente. Peraí, senhora. Senhora, eu não gosto de cachorro quente. Não. Eu odeio cachorro quente. Odeio cachorro quente. Odeio cachorro quente. Devolva o dinheiro pra essa mão de vaca, vai. Hã? De quem? De vaca. O senhor quer sentir o peso na mão dela? Ih, olha. Não faça isso. É um prejuízo. É um prejuízo. Não faça isso. Vai. Um prejuízo desgraçado é esse? Tribo Fu. E agora? E agora? Atua. Maloqueira.